Música Salve amigo do Alto Vídeos, finalmente chegou aquele aguardadíssimo momento É papo de ônibus, é papo de lançamento e inovação E a gente tá ao lado do novo ônibus mais top do Brasil E um dos mais fenomenais do mundo É ele, o novo Marco Polo G8 Chegando pra revolucionar as viagens Sente só esse design absolutamente impressionante Só que as inovações, que são mais de 140 São muito mais surpreendentes do que você pode imaginar Então tá na hora de você conhecer com a gente De perto, em detalhes, por dentro, na cabine do motorista Pra sentir porque é tão impressionante esse lançamento Então tá na hora, bora lá, vamos nessa Música Chegou o grande momento Chegou o Marco Polo G8 Nova geração, extremamente aguardada E veio surpreendente Assim como o histórico que a gente conhece Acompanha aqui no Alto Vídeos das gerações anteriores O fabuloso vídeo do New G7 que a gente fez aqui no Alto Vídeos Mas agora eu confesso que é de arrepiar É emocionante e extraordinário estar ao lado dessa máquina aqui E para um pouquinho, respira e sente esse design aqui Essa frente, quando a gente observa aqui essa integração da parte lateral frontal com a frente Realmente é muito interessante Esse destaque aqui do prolongamento do para-choque chegando aqui na região da porta Um elemento diferenciado e muito bonito Na hora de chegar nessa dianteira aqui É pra você prestar atenção porque são muitas mudanças É muito impressionante Começando por esse novo conjunto ótico Padrão automotivo Pra você ter uma ideia Esse farol aqui tem uma eficiência 3,5 vezes superior em relação aos ônibus que estão no mercado Essa frente aqui com linhas muito fluidas E a gente sabe da tradição da Marco Polo Agora mais aplicada ainda com design moderno, fluido Que transmite leveza, velocidade E aqui a gente tem a aplicação central da nova marca Destaque para o logo Todas as linhas muito bem integradas E mais do que isso, a gente tem aqui materiais com polímeros especiais Que são mais leves, mais resistentes Absorvem melhor os impactos, tem mais flexibilidade Então, isso que me chama muito a atenção A integração da beleza do design com a funcionalidade E essa frente, a gente observa isso de uma forma significativa Agora, você sentiu falta do retrovisor tradicional aqui Que continua muito bonito e mais bonito do que na geração anterior Só que agora o Marco Polo conta com essa possibilidade também Retrovisor aqui com câmeras É o ERV Sensacional Absolutamente extraordinário A gente chega aqui ao lado da cabine do motorista E lá dentro eu vou contar para você Quantas surpresas existem por ali O desenho dessa caixa de roda aqui Foi um dos elementos de design que mais me chamou a atenção Eu gostei muito aqui desse prolongamento Porque justamente transmite essa sensação de velocidade, de leveza Ficou tudo muito fluido, tudo muito harmônico Olha só essa inclinação aqui O ônibus teve uma melhoria de 11% na performance em termos de aerodinâmica E aí você sabe Melhor aerodinâmica, menos arrasto, menos consumo de combustível E a carroceria está mais leve também Olha só quanta coisa que a gente observa Quando a gente vê a integração aqui do piso superior E claro, a gente está mostrando aqui O G8 Paradiso 1800 DD Começando pelo top Dois andares E aqui a gente tem a expressão Que vai ganhar as estradas E vai ficar na mente aí de todo mundo Que viaja, que transporta, que é motorista, que é frotista Os busólogos também É G8, essa marca aqui A gente vai caminhando aqui Salão de passageiros O vidro integrado de uma forma muito bacana Com ângulos bem legais E lá em cima tem outra novidade surpreendente aqui Porque agora os vidros são curvos Além disso, eles têm menos espessura Diminui o peso E os encaixes são bem precisos Isso é outro ponto muito legal Em termos de esmero na construção de um ônibus De um carro como esse Quem é do setor aí sabe que a gente fala carro também Para se referir a um ônibus tão fabuloso como esse A gente está aqui ao lado de um DD Na configuração 8x2 Bastante espaço no salão de passageiros Chegando aqui na traseira O que me agrada muito aqui Esse ângulo no vidro traseiro aqui Justamente se integrando com todas as linhas harmônicas do ônibus E a gente tem ali, olha só Parece uma flecha ali na traseira E se integra muito bem em relação à parte superior do teto Que tem novos vigias E agora você vai se aproximando aqui Para conhecer a traseira É a traseira do G8 Que se a frente é sensacional A traseira não fica devendo nada E olha só que bacana A gente mostrou lá na frente A assinatura no farol E você está reconhecendo aqui O mesmo conjunto de ângulos Aplicado nessa lanterna aqui também É de LED Olha só a seta aqui funcionando Realmente uma integração muito bacana Você vê que esse tipo de linha aqui está presente em todo o ônibus Essa tampa traseira aqui também contando com uma nova estrutura aqui Na abertura Melhorando a refrigeração Brake light também com LED E lá em cima, olha só a integração de todo o design Começando pelo teto Aqui pela parte superior E a gente vê a marca reposicionada Você está vendo que o logo mudou da Marco Paulo também? Está reposicionado, está em destaque Com o logotipo principal Também ali de uma forma muito interessante Você sabe onde você está com a gente? Na fábrica da Marco Paulo em Caxias do Sul Realmente sente só o ambiente aqui É lançamento, é novidade É a primeira vez que alguém vem mostrar para você O lançamento tão aguardado Afinal de contas foram 12 anos Entre a chegada da geração 7 E agora a chegada da geração 8 Que é realmente revolucionária Na parte inferior aqui também Eu gosto demais do aspecto arredondado aqui E olha só, observando aqui de perto A gente vê uma precisão de encaixes A gente vê vãos reduzidos Então, olha A Marco Paulo caprichou demais Você viu de perto, por fora Só que lá dentro ainda tem muito mais coisas Para você se surpreender Então, vamos embarcar Vem comigo Salão inferior para mostrar para você Sente só que paz e tranquilidade aqui Poltrona leito com uma série de diferenciais Que fazem toda a diferença no conforto Olha só, tem um detalhe A estrutura do ônibus agora tem anéis passantes Logo mais a gente vai fazer um vídeo Só sobre alguns diferenciais Mas agora a gente está aqui Sentindo a nova poltrona Que mudou demais Nesse salão inferior a gente tem esse modelo aqui Mais top, todo invocado Olha a beleza Olha o esmero dos detalhes Do acabamento Das costuras Logo da Marco Polo aqui Novos cortes E esse aqui é um detalhe extraordinário Reclinação super fácil Com amortecedores E permite múltiplas posições Eu sou grandão Aqui eu tenho 1,86 Passo do padrão médio da galera E estou muito bem acomodado aqui nesse salão Que também tem essa iluminação Muito bem pensada Numa ambientação extremamente interessante Com luzes de LED indiretas Para você ter uma ideia Aqui na frente Olha só o que tem Uma verdadeira sala VIP Claro, são diversas configurações possíveis Mas esse ônibus especificamente Olha só Ali está a cabine do motorista Mas tem essa sala aqui Absolutamente confortável Sofazinho Mesa Aqui Monitor Dá para trabalhar Tem geladeira Impressionante Marco Polo sempre configurando E customizando De acordo com as necessidades De cada cliente Então está na hora da gente subir Lá para o segundo andar Mas olha só que detalhe interessante A escada agora está mais ampla Acabamento aqui De primeira Muito bonito E quando a gente pega No corrimão aqui A aplicação de materiais Antimicrobianos Dentro da plataforma BioSafe Que claro Também está disponível Aqui nessa nova geração E você já viu detalhes Aqui no Auto Vídeos também Então vem comigo Vamos nessa Chegamos agora No segundo andar Aqui do novo G8 E olha só Que iluminação bonita Bacana Existem diversas possibilidades De configurações De variações de ciclos Tem até a possibilidade De iluminação de LED Que vai variar De acordo com o momento A luz do dia Isso é realmente Muito impressionante Mas olha só pessoal Ônibus Viagem A gente quer ver Esse ônibus Ganhando as estradas E claro Um ônibus Também pensado muito Em termos de rentabilidade Para os operadores E é muito legal isso Porque a gente tem Uma união Que visa trazer benefícios Para motoristas Operadores Passageiros E eu falei passageiros Vamos ver Essa poltrona Então aqui É semi leito Aqui no piso superior E seguindo aquele padrão Que eu comentei Lá embaixo Para você passageiro Que chama atenção Isso aqui Olha só A facilidade Do ajuste De reclinação É incrível A gente tem A possibilidade aqui De comandos É claro Um ônibus como esse aqui Permite diversas configurações Mas quando a gente está aqui Nesse piso superior Nome Marco Polo Aqui tem peso demais E a qualidade está presente Para onde a gente olha Agora observando Esse novo porta pacotes também Uma estrutura toda remodelada Ganho de espaço Vou pegar minha mochila aqui Vamos ver Olha só Que tranquilidade Fácil Realmente Muito interessante O revestimento aqui Muito bacana Quando a gente observa No ângulo como esse Diversos materiais aplicados Isso dá um requente Dá uma sofisticação Nesse interior E olha só Temos monitores aqui E diversas possibilidades também Que a Marco Polo Está trazendo Em relação A disposição De monitores De acordo Com o modelo E Dois andares Olha só O que O pessoal que vai Ali na frente Pode conferir Olha que cena Sensacional Portas da nave Aberta E agora eu convido você Para conhecer A cabine Do motorista Que conduz Essa máquina Pelas estradas do Brasil Você vindo aqui E a Marco Polo Pensou muito Mas muito mesmo Nos motoristas Por isso A configuração Da cabine Do painel Foi muito Aperfeiçoada E na hora E na hora que eu cheguei Aqui na fábrica Da Marco Polo Entrei Olha que impressionante A gente vê No segmento de ônibus Um nível De preocupação Com qualidade Com segurança De um jeito Extraordinário Como a gente vê Em outros segmentos Até na Europa E a Marco Polo Trazendo isso tudo Aqui para o Brasil Então Olha só Esse painel Linhas absolutamente Harmônicas Seguindo A comunicação Visual A gente tem A aplicação De diversos materiais Com bons encaixes Qualidade Muito bacana Você tem Todos os comandos Principais Aqui De indicadores Só que O que chama a atenção É essa central multimídia Que permite Diversos comandos Na configuração Do ônibus Só que Tem um detalhe adicional A gente observa Comandos redundantes Também Para que exista Toda a confiabilidade Na operação De um ônibus Como esse E o banco Aqui Formato de concha Realmente Para acomodar Muito bem Os motoristas Que vão conduzir O G8 E um outro detalhe Muito legal E que a gente Ainda vai contar mais É que a Marco Polo Se preocupou Em melhorar A segurança Aqui no habitáculo Essa coluna A aqui Também houve Um reposicionamento E esse retrovisor ERV Com toda essa tecnologia Com as câmeras Facilitando a operação Dos motoristas Se acompanhando Com a gente Essa novidade Todo mundo Estava esperando O Marco Polo G8 Diz aí nos comentários O que você Está achando As suas primeiras impressões Em relação a essa máquina Tão surpreendente E se você é passageiro Gosta do mundo dos ônibus Do mundo automotivo É frotista É motorista Trabalha na cadeia De manutenção Dos transportes É busólogo Diz aí pra gente Porque agora Você está conhecendo Todos os detalhes Dessa máquina Mas Vamos dar uma ligadinha Motor está ligado E agora Um momento Para você Parar aqui E sentir novamente Por fora A beleza Impressionante Eu estive pessoalmente No lançamento Da geração 5 Da Marco Polo Em 1992 E estava comentando Com o pessoal aqui Que assim como a geração 5, 6, 7 Deram um salto Extraordinário No mercado de ônibus A geração 8 Só de chegar perto Aqui E sentir esses detalhes Que a gente já mostrou Pra você Dá pra notar Que a história Vai se repetir E olha só Esse atributo aqui Espaço envidraçado Pra melhorar Também a visibilidade Do motorista Que trafega Com essas máquinas Maravilhosas Pelo Brasil E a gente quer ver Uma retomada Do turismo Das viagens Cada vez mais E a Marco Polo Fazendo sua parte Trazendo Beleza Design Inovação Tecnologia Muita segurança Na estrutura do ônibus Na preocupação Com o motorista Com o ônibus aqui Que a gente está Ao lado de um ônibus E você sabe Aqui no Alto Vídeos A gente fala De carro, caminhão Ônibus Todo o mercado Automotivo E dá pra notar Aqui um esmero Construtivo Que vai chegando Próximo Ao padrão Automotivo Consagrado De montadoras Até padrões Europeus Então eu estou Absolutamente Emocionado Entusiasmado De ver Essa máquina Aqui chegando Ao mercado A Marco Polo No capricho No capricho Trazendo Um veículo Como esse Ao lado aqui Do coração Ele vai Ganhando velocidade Você vai vendo O design Com essas linhas Harmônicas Fluídas É leveza É velocidade Então nós Viemos aqui Na fábrica Da Marco Polo Pra mostrar Tudo isso Pra você Então agora Deixa o seu comentário Seu like Olha esse vídeo Por todos os grupos De automotivos Tipo zoologia Porque eu falei Que ele ia decolar Ele está decolando E você Aqui no Auto Vídeos Ainda vai acompanhar Muito Mas muito mais Novidades E detalhes Impressionantes Dessa máquina Agradeço demais Pela atenção Obrigado E um grande Abraço E um grande